Seu marido anda colocando coisas na sua cabeça? Você está com um pouquinho de dificuldade para passar pela porta? A sua vizinha está estendendo roupa na sua cabeça? Está recebendo convite do Papai Noel para trabalhar como rena? Adquira já o seu beijo de bezerro! Bastam duas gotas na sua testa e você estará livre do problema! Beijo de bezerro é uma essência tirada do orvalho da serra, onde nada vinga, nada nasce e nada brota! Ligue já e receba dois frascos pelo mesmo preço para o caso de chifre trocado!